O deputado federal Eduardo Bolsonaro chamou Soraya Tronic, senadora do União Brasil, de traíra. O filho do ex-presidente fez uma publicação, perdão, já ia falar postagem, nas redes sociais, com um vídeo da senadora tirando fotos com apoiadores petistas na posse de Lula. Soraya foi eleita senadora por Mato Grosso do Sul em 2018 pelo PSL na onda bolsonarista. Ela rompeu com Bolsonaro durante o mandato, quando o ex-presidente fez ataques ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A parlamentar também atuou na CPI da Covid contra o então governo federal. Depois foi candidata à presidência pela União Brasil nas últimas eleições. E na mesma publicação, Soraya respondeu ao filho do ex-presidente. Ela deixou uma mensagem irônica, na qual deseja um bom ano para ele e família. Essa, sim, se destacou por declarações jocosas, Yuri, nos debates eleitorais de TV. A Soraya Tronic, o rompimento, como a gente noticiou, já é antigo, com Jair Bolsonaro, mas o Eduardo Bolsonaro mostra ela ali, tirando foto, inclusive, com alguns ativistas vestidos de vermelho, para colocá-la do outro lado, no outro balaio. É quase como vai fazendo um índex daqueles que estão expurgados. E a gente acompanhou isso muito ao longo do governo Bolsonaro, daqueles que, em um dado momento, brigaram com o governo, com o próprio presidente, e foram caindo nessa lista de indesejáveis. A gente estava falando, dessa semana, por exemplo, do general, ex-ministro Santos Cruz, que foi um dos primeiros nessa lista, teve o Gustavo Bebiano, enfim, é uma lista que é grande. E ajetados. É, que são ajetados e que existe aí uma, não vou dizer, não digo uma estratégia, mas um modus operandi dos aliados do presidente Jair Bolsonaro, em especial da família Bolsonaro, de fazer com que aqueles que romperam com o seu governo, com o presidente, que não tenham mais sucesso posterior. A gente tem uma série, uma coleção de políticos que não conseguiram se reeleger em 2022, que tiveram dificuldade de manter a força que exibiram quatro anos antes, enquanto o presidente, embora não tenha conseguido a sua reeleição, ampliou a sua bancada no Congresso Nacional com outros nomes, com substitutos para esses nomes. E a grande questão é, no caso de Soraya Tonic em específico, como é que ela vai ficar nesses próximos quatro anos, nessa segunda metade de mandato, num Estado fortemente bolsonarista, como Mato Grosso do Sul? Talvez ela tenha, ela nunca externou isso publicamente, mas talvez ela tenha a mesma situação que a própria Simone Tebbitt falou, que literalmente não consegue se eleger síndica do prédio que ela mora em Campo Grande, porque os vizinhos não falam mais com ela. Ela teve mais voto em São Paulo do que na região dela. Exatamente, a grande força de Simone Tebbitt no primeiro turno foi aqui no Estado de São Paulo, tanto que muito da campanha que ela fez no segundo turno foi no Estado de São Paulo, com setores da elite, tanto econômica quanto intelectual, aqui em São Paulo, que resistiam ao PT e aderiram só no segundo turno. Eu acho que é muito mais exemplar desse modus operandi que tende a continuar ainda, principalmente à medida que o novo Congresso assumir, e essas forças que chegaram ao Congresso Nacional na esteira do bolsonarismo, principalmente aquelas filiadas ao PL, que forem seduzidas pelo canto do governismo, o quanto que eles vão em algum momento serem fustigadas por essa máquina bolsonarista. Tem a questão do engajamento também, que o Eduardo é muito bom em fazer esses embates via Twitter e história de engajamento, acho que é muito... E que a Soraya também foi muito boa. E a Soraya também é muito boa nisso. A campanha de Soraya é a cereja do bolo da ironia nisso, nosso amigo, o marqueteiro da campanha dela, que também se chama Lula. Obrigado, e o Paulo Cruz sabe muito bem que esse rótulo de traidor, ele foi aplicado pelo bolsonarismo contra um monte de gente, e não necessariamente contra pessoas que apoiaram, manifestaram publicamente apoio. Bastava a pessoa ser vigilante nos governos do PT, que era chamada de traidora a menor sinal de qualquer crítica, ou qualquer até alerta, muitas vezes feito de uma maneira maternalista, paternalista, não vai por esse caminho, etc., que dirá de críticas mais duras, mais incisivas, relacionadas à pauta anticorrupção, que depois, na prática, não se colocou ali, diante das suspeitas que pesavam sobre a família, e em vários outros temas. Como é que você avalia o uso desse recurso? Bom, é engraçado, porque nós fizemos parte de uma lista da falsa direita em 2017. Eu e você já tinha uma lista da falsa direita com um monte de gente, que depois daquelas pessoas, acho que 70%, foram parar no bolsonarismo, mas naquele momento tinha uma lista que surgiu no Facebook em 2017, estava o meu nome e o seu lá, como falsa direita, né? Então, esse pessoal usa esse recurso muito bem. Oi, Helio. Você estava lá também? Eu também. Ah, é, o Helio também estava. Então, quer dizer, esse pessoal ama esse tipo de recurso. Agora, o que é mais curioso é que, primeiro, a gente volta de novo, acho que é o terceiro tema da pauta, que volta de novo a questão da polarização, né? Que é quem é um, quem é um não é esse, quem é o outro que não é, e aí começa tudo de novo. Segundo, eu acho que isso aí, esse comportamento do Eduardo Bolsonaro é a prova irrefutável de que o que menos importa nessa questão toda é aquele fulaninho que está na porta do quartel até hoje. Tem gente lá até hoje que não vai voltar para casa, hein? Já falei isso aí um monte de vezes nas minhas redes. Essas pessoas não vão voltar sozinhas para casa, mas elas estão lá. E elas menos importam, porque assim, o Eduardo Bolsonaro estava tirando foto com o Valdemar da Costa Neto há pouco tempo atrás. O Bolsonaro, que falou que não integrava o Centrão, depois disse que era o Centrão. Então, o Bolsonaro estava entubando tudo o que vem. O Eduardo Bolsonaro, que não dá para dizer que ele tem contradições, porque eu não sei nem se ele tem uma posição definida, se ele tem capacidade de se posicionar. Mas o próprio bolsonarismo, o núcleo do bolsonarismo, ele é todo assim, todo escamoteável. Uma hora está aqui, outra hora está ali, faz todos os conchavos possíveis para se manter no poder. E o fulaninho que está na porta do quartel, agora esperando o Bolsonaro voltar das férias lá, se é que ele vai voltar e se é que é férias. Mas ele está lá parado, engolindo todo esse monte de coisa, esperando o general Heleno, que está no poder, para essas pessoas agir. Então, veja, o que menos importa, se você que está na porta do quartel e estiver me assistindo, o que menos importa, minha amiga, é você. Você vai ficar aí a vida inteira e o Eduardo Bolsonaro vai ficar brincando na rede social, ganhando o salarinho dele lá e fazendo o conchavo que for preciso para ele se manter no poder e para o pai dele e ele depois, claro, não serem presos. E sempre houve aquela narrativa de qualquer crítica não deve ser feita porque senão o PT volta. É, já voltou. Agora tem que mudar. E muitas vezes não há o reconhecimento de que a conduta do presidente, dos seus filhos, é que poderia mudar para que o Lula não voltasse ao poder, como qualquer político que está no seu mandato, ele tem que cuidar para ter as melhores atitudes, justamente se ele ambiciona a reeleição. E o que eu só acho curioso, eu sei que o Filipena está de dedo levantado aqui, vou passar a palavra, é que o Edmund Burke, o chamado pai do conservadorismo moderno, na visão do Russell Kirk, o pensador irlandês, o Burke e parlamentar britânico, ele também foi chamado de traidor no seu tempo, porque a tradição de pensamento ali, em parte inaugurada por ele, na visão de muitos, ela é muito diferente desse conservadorismo que os bolsonaristas dizem representar. Então, pelas pessoas que investiam nesse binarismo, nessa polarização naquela época, o Edmund Burke, que obedecia a critérios mais profundos, ele já foi rotulado como traidor também, escrevi já um artigo a respeito disso. Felipe Pena quer entrar nesse debate tão rico, a partir de uma postagem ali tão própria das redes sociais desse momento. Já que você citou o Burke, eu vou entrar um pouco mais a fundo no debate, porque eu acho que o bolsonarismo se utiliza de duas técnicas muito básicas, nem tão básicas assim porque foram profundamente estudadas por outros teóricos. Um deles, o Sigmund Freud, no Psicologia de Grupo, quando ele cunha o termo narcisismo das pequenas diferenças. O bolsonarismo se utiliza desse narcisismo que aflora quando um grande líder consegue catalisar determinadas projeções de mundo que se identificam a partir de pequenas diferenças com o outro. E isso se materializa naquilo que vocês mesmos já mencionaram, como é aquilo que não é, ou seja, tudo que não está de acordo comigo, ou é comunista, ou é traidor, que é a palavra-chave, e todos esses serão. O General Santa Cruz, o Bibiano, o próprio General Mourão, quando fez o discurso no dia 31, passou a ser traidor também. E isso na psicanálise é muito bem definida pelo Freud, tanto no Psicologia de Grupo quanto no Mal-Estar na Civilização. Uma outra operação, essa assim, linguística, que também é muito bem engendrada pelos grupos bolsonaristas, foi muito bem estudada por Victor Klemper, em 1946, no livro chamado LTC, A Linguagem do Terceiro Reich, quando ele analisava de que forma as palavras, os significados de determinados significantes, determinadas palavras, eram usadas pelo regime nazista para produzir sentido e para mobilizar as massas. Então, ele operava a partir de dois conceitos fundamentais, a ressignificação e os neologismos. Então, isso o bolsonarismo faz muito bem, quando, por exemplo, utiliza a palavra direitos humanos como direitos de bandidos, como ressignificação. E isso conflui para a psicologia de grupo do Freud com o narcisismo das pequenas diferenças. O grupo se identifica com aquela ressignificação e passa a operar junto. Então, no momento em que o grupo bolsonarista chama um determinado personagem traidor, e aí já foi você, Felipe, já foi o Paulo, os falsos da direita, o grupo se identifica e passa a apontar vocês como falsos à direita, apontar todos como traidores. Isso está muito bem engendrado, tanto na psicanálise quanto na questão linguística, da ressignificação e do neologismo. Vamos lembrar também que existe, por exemplo, o termo esquerdopata, mas não existe o termo direitopata. Então, essas nuances, elas são muito bem engendradas e articuladas de forma, eu diria, até científica. Não é nada gratuito. Tem uma metodologia montada para que isso se configure. E a gente precisa prestar muita atenção nesses detalhes. E aí Tchau.